Bom dia, bom dia, rapaziada, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, espero que gostem desse vídeo Inventário, não, saiu do inventário, o Thomas está, o Thomas, o Thomas está aqui comigo, sou o time verde É, volta Eu vejo entrar no arsenal aqui, tá renderizando Beleza Lembrando que eu estou horrível no arsenal, então não vejo É, vou ter que tirar o jogo, o volume do jogo aqui, que eu acho que fica muito volto Volto? Do volume? É, o volume do jogo Ah, porque os caras são bons, mano, aqui não vai ter como brincar não Matei Foi? Não sei nem como é que joga mesmo aqui Matei Eu aprendi a meter te ajudar na cabeça, mas os caras não colaboram Vamos, o Thomas delinquente aqui, literalmente Cadê os caras, véi? What the fuck? Cadê, cadê, virou um novo tanquer, mas será que os caras não aparecem? Eu já estou desgastado Agora vai tentar encostar o tamanho de quadro na minha cama O que é isso? Banido do YouTube, rapaziada Essa palavra vai fazer a gente ser banido do YouTube, mano Meu Deus Tomara que seja bonito também O que é isso? Perdemos quase 100 inscritos aí É, tomara que ele me recupere 30 bilhões Pegue 30 bilhões Num dia, nessa porra Mano, tomara que um cara veu o nosso vídeo e comecei a divulgar o tanquer Tanquer vê o nosso vídeo Cadê, mano? Tanquer, por favor, tanquer Sem tanquer Eu estou em top 2, mano A arma que eu estou também é horrível A arma que eu estou também é horrível A arma que eu estou é horrível A arma que eu estou é horrível Como é que o cara dá double jump, mano? O cara é o Timmy do Arsenal? Não, isso. Ai, eu tenho uma pistola, velho. Eu tenho uma pistola, mano. O cara pegou o costo. Cara, sai, mano. Eu tô falando de mentira, mano. Mentira! Fazer um satisfatório aqui, né, José? Eu tô mostrando coisa de skin, mano. Eu acho uma skin de pedra. Skin? Eu tô com coisa delicante. Eu tô com coisa delicante. Velho, vai fumar no meio do ouro do cú, retardado. Cara, eu tô... Eu vou ali treinar, porque eu sou... Isso? Me matou na pá? Me matou na pá? Vou engolir esse cara na porrada agora. Brota, brota! Da cara? Não troca? Vem x1. Vem x1. Vem x1! Criar salinha aqui. Chama servidor VIP com tanque. Mas eu acho que é pago. Olha essa pistola! Eu vou assassinar o cara. Eu vou assassinar o cara. O cara já tocou no elevão final. WTF? WTF? Não, eu tô no meio da gravação. Não, eu tô no meio da gravação. Olha isso! O cara já ganhou! WTF? Cool kid! Cool kid! Cool! Rapaziada, dentro do servidor, a gente vai fazer uma série de pacifico? Daí a gente vai negociar A gente vai criar uma série de pacifico e também O servidor do pacifico vai estar na descrição pra fazer o rp O vida br, porque lá só tem gringo quase E tem o servidor do Thomas e o meu servidor na descrição Pô, mas você tá no time vermelho, tá? Troca aí, troca aí, aproveitar que você tá com ponto Dei com o atorno crítico Eu odeio as armas que ficam subindo pra cima, mano Olha isso, mano O cara fica em seu da casa, mano Qual que é o sentido? Qual que é o sentido? Eu fuzilei, eu fuzilei Fuzilei O time inteiro ali Como que eles não morreram? É, você me matou Você foi o único que me matou Respiração do trovão Meu pão na sua, mano Ah, mano Sério, vaza no meu YouTube Vaza no meu canal Vaza no minha vida Ah, esses caras de arsenal que tão jogando aqui Tudo retardado O cara me dá um tiro através da parede Não tem sentido Não tem, não tem Tem 30 caras vindo pra cima de mim, mano E eu morro com um cara que tem zero de vida What the fuck Foi no... Mirando pra... Eu vou banir Vou banir todos e tudo Eu vou comprar admin por 30 milhões de Robux Vamos no meu canal, vai ser games aleatórios Mano, mano Eu posso banir... Já vou com a galerinha do canal do Iago Ó, o Tomás vai vazar por enquanto Mano Que esse cara retardado Mano, não tem nem como saber que tem um cara do último atrás dele, mano Não tem como não saber se... Mano, não tem como saber que tem um cara do último atrás dele, mano Mano, não tem como saber que tem um cara do último atrás dele, mano Mano, tô cansado já nessas cara. Meu deus, meu deus, meu deus. Morre cara! Tem 100 de vida, eu dou 300 tiros e um de 95. E como? Que o cara sobrevive? Não sei. Não tem cara na faca. What the fuck? Papi aqui. Meu deus. Não aguento.